Olá meninas, tudo bem com vocês? Me chamo Raíssa Ehler e estou aqui no canal da minha tia Luciana. Eu vim trazer duas dicas para vocês para tratar estria da gravidez, não somente estria na gravidez, mas preveni-las também. Eu trouxe dois produtos, vou pegar aqui. Esse é o primeiro produto. O nome dele é Elmedita. Esse produto foi o meu médico que me indicou para eu estar comprando. Se eu não me engano, eu paguei R$ 90,00 nele. Ele é 200ml. Ele é 200ml. Eu vou falar para vocês o que contém nele. Contém fórmula vitamina E, que atua como antioxidante e alantoína, que atua na renovação celular, também melhora a elasticidade da pele. Esse produto aqui não tem cheiro e eu gostei muito dele. Eu passo ele todo dia à noite antes de dormir. Passo nos seios, na barriga, do lado, nas costas também. Gosto de passar ele. E ele não fica aquele aspecto molhado. Ele é bem sequinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem. ó, como que ele é? Vou passar aqui. Ó, ele não tem cheiro. E para você, mamãe que está grávida, que vai ter seu bebê, às vezes dá aquela ansa de vômito por causa do cheiro e ele não contém cheiro. tá? Falei aqui de novo. É... E também eu vou mostrar agora o outro produto, que é o Demarrolley. Esse produtinho aqui, ó. Esse produto aqui, meninas, eu não passo ele diariamente. É... No começo da gravidez, eu engordei um pouco e aí eu resolvi comprar esse... 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 Esse Demarrolley eu vou fazer aqui. E aí, eu não soube usar muito. Aí, eu procurei... É... Como usar. Aí, primeiro, você... tem que esterilizar, passar álcool, lavar e depois vai aplicar na pele. Tem gente que aplica até sair... É... aquelas bolinhas de sangue. Eu não gosto porque depois fica coçando. Então, eu... 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 Eu aplico suavemente... onde tá a região. Às vezes, até onde não tá... É porque na gravidez, como eu engordei, me deu... É... Estria bem assim do lado. Na barriga, não deu. Porque eu... Eu uso... Tô... Estou usando esse produto aqui. Mas, como do lado deu, eu engordei. Aí, eu estou usando. Meninas, está sendo eficaz. Nossa, muito bom. É... Eu comprei no Shopping... pela internet. Veio dois... Desse aqui. E eu acho que eu paguei, se eu não me engano, 22, 23 reais nos dois. E eu achei muito barato, né? Aí, eu falei assim... Ah, não. Vou comprar. Aí, tá. Vamos lá como que é feito. Primeiro, eu faço isso depois do banho. Depois que eu tomo banho e antes de dormir. Aí, eu aplico sobre a região onde que eu quero. Aí, eu vou fazendo assim. Aí, depois que eu sentir aquela dorzinha, eu faço assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Na região onde você quer, tá? Aí, depois que feito isso, você vai pegar esse objeto aqui e vai esterilizar novamente. Porque, às vezes, não sei se vai dar pra ver aí. Ele vai ficar com algumas células do seu corpo, tá? Aí, depois que eu faço esse processo, eu venho com o meu creminho. Na região onde que eu apliquei, onde que eu passei ele. E aplico o creme e vou me deitar. Geralmente, quando eu faço com muita força, aplico com muita força esse. No outro dia, eu sinto uma leve coceirinha. Mas, essa coceirinha é porque a pele já tá renovando. Assim, demora um pouco, né, meninas? Eu uso, geralmente, três vezes na semana. Quando, assim, eu sinto que tá machucando muito, eu dou uma diminuída. Mas, eu uso antes de dormir. Só antes de dormir, tá? Então, esses produtos são muito bons. Eu comprei esse aqui na farmácia. Aqui perto da minha casa. E ele é ótimo. Meninas, espero que você tenha gostado desse vídeo da minha sobrinha Raíssa. E curta o vídeo pra ajudar o canal. Aqui no canal tem muitas dicas de produtos para estrias, produtos caseiros, né? Que eu mesmo fiz. Máscaras, esfoliante. Aqui também no canal tem o vídeo de antes e depois das inscritas, né? Eu também gravei um vídeo reagindo aos comentários de vocês, né? Agradecendo e tudo. E falando um pouco mais sobre o meu tratamento, né? Eu mostrei também o antes e o depois. Eu deixei tudo pra vocês na playlist Estrias, tá? E agora, meninas, eu estou mostrando pra vocês aqui um pouco. Algumas capas de vídeo que eu já fiz aqui no canal, se você não viu ainda. Tem muitos produtos que eu já testei. Outros que foi uma surpresa pra mim, que nem esse, pros seios. É um produto que você encontra na farmácia, super baratinho. Eu também ensinei a fazer esfoliante pra estimular a produção de colágeno. Eu também falei sobre vitaminas, que ajudam na produção de colágeno, pra melhorar também a pele, as estrias. Esse creme que eu usei pra estrias foi um dos melhores que eu já usei, tá? Muito bom mesmo. E também, manteiga de karité, pras estrias vermelhas, estrias recentes. Ele é muito bom, eu falei sobre isso nesse vídeo que passou. Também falei sobre máscara, máscara caseira, né? Creme pra afirmar a pele, super baratinho e cheiroso. É o vídeo com os melhores cremes que eu já usei, quer dizer, é, os top, né? O meu tratamento atual agora, que eu estou fazendo nesse ano, de 2021, é pra reduzir estrias. Esse vídeo é 4 produtos para evitar estrias na gravidez. São tratamentos que a minha irmã fez e deu certo, tá? Esse foi um creme que eu testei da Genano, lá eu falo sobre as propriedades. Esse vídeo aqui, eu falo sobre o que eu fiz pra reduzir as estrias. Eu também ensinei a fazer um esfoliante de café pra estrias e o óleo de café. A pomada pra clarear, quando a pessoa esfrega muito, né? A pedra faz a esfoliação muito forte. Eu ensinei a fazer um esfoliante caseiro pra ativar o colágeno. E aqui é o resultado das inscritas, ó. Muito top! O resultado das inscritas, elas me mandaram essas fotos. Eu fiz o antes e o depois, né? A montagenzinha. Ficou muito bom o resultado das meninas. E eu fiquei super feliz de ver que elas conseguiram também, né, meninas? O resultado. E todos os vídeos que eu mostrei nesse vídeo agora, todos os vídeos que eu falei, estão na playlist estrias. Eles têm bastante vídeo lá, pra todos, quase todos os tipos de estrias. Estrias grossas pra afinar, estrias vermelhas, estrias antigas, estrias recentes, né? Vários tipos de tratamento pra poder conseguir amenizar. Porque acabar, a gente sabe que acabar não acaba. Ela ameniza, né? E esse tratamento que eu fiz, deu super certo, meninas. Eu mostrei aí, ó. Essa é a minha pele. Então, eu estou muito contente com esse tratamento. Olha aí o antes e o depois. Ficou muito bom. As estrias afinaram muito. E eu contei tudo pra vocês, tá bom? Ou assiste com cuidado, ou assiste todos os vídeos. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.